Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima do canal Intermat, tá? Antes de passarmos a uma nova questão de uma das provas mais difíceis, segundo informações de colegas, amigos de trabalho, etc, para a professora de matemática do Rio de Janeiro. Foi um dos concursos mais difíceis, e é uma prova muito difícil de ser encontrada. O professor Marcelo, um grande amigo e tal, um grande profissional, me pediu e me trouxe essa prova, tá? E eu estou divulgando para vocês, tá? Mas antes da gente abordar a questão, eu queria fazer um comentário aqui, rapidinho, a respeito de muitos assinantes do canal, me perguntam sobre livros, tá? Gente, e não é porque eu não queira passar informações, não, pelo contrário, eu sinto o maior prazer em ajudar e contribuir com todos, com todo mundo que eu possa contribuir, tá? Essa é a minha essência, né? Eu sou assim, tá? Então, mas como eu tenho muito material, muita coisa, foram quase 50 anos de sala de aula, tá? Então, é muito material, fica difícil eu dizer assim uma bibliografia que vá ajudá-los, tá? O que eu vou fazer? Eu vou, a partir de uma determinada data, Eu vou começar a gravar alguns vídeos e vou comentar sobre algumas obras que eu tenho e que são boas para vocês, tá? Eu vou respondendo passo a passo, para não ficar um vídeo com, né? Eu tenho milhões, milhões de exageros, eu tenho centenas de livros, centenas de publicações, muita coisa, muito material e fica difícil eu responder assim, tá? Então, eu vou fazer assim, vou gravar um vídeo e vou apresentar algumas obras que são importantes, tá legal? Bom, vamos à questão então? Ele fala assim, considere o quadrilátero ABCD, o quadrilátero qualquer, tá? inscrito em uma circunferência, de tal forma que a diagonal BD, essa diagonal aqui, ó, BD, ela é bissetriz, ela é bissetriz do ângulo ABC, ABC, então aqui é teta e aqui é teta. Essa questão, ela é muito fácil, se a corda AC, a corda AC, fica compreendida entre o vértice D e o centro da circunferência, quer dizer, D está aqui, o centro deve estar por aqui, né? Ela não passa pelo centro, necessariamente, né? Muito bem. Então, o triângulo ADCE. Ora, bastava eu saber um teorema para resolver essa questão. Por quê? Repara, esse ângulo teta, ele é um ângulo inscrito. O ângulo que tem vértice na circunferência e os lados são cordas desse círculo. Então, AB e BD são cordas. E o valor desse ângulo é a metade desse arco. Logo, esse arco AD aqui, ó, que eu estou assinalando, ele vai valer o dobro desse ângulo, ele vai valer dois teta. Tá? O mesmo, o mesmo irá acontecer, ó. Essa corda BC e essa corda BD. Duas cordas do círculo. Esse ângulo é teta. Então, esse arco aqui também é o dobro do ângulo. Então, esse arco é dois teta também. Isso é suficiente para a gente resolver o nosso problema. Por quê? Porque existe um teorema que fala o seguinte. Num círculo, cordas iguais subtendem arcos iguais. Então, se esse arco é dois teta, esse arco AD, e esse arco DC também é dois teta, isso me garante que essa corda AD, ela tem o mesmo tamanho da corda CD. Ora, com isso a gente liquida o problema. Né? Liquidamos por quê? Se o comprimento da corda AD é o mesmo comprimento da corda CD, e isso acontece porque esse arco é dois teta e esse arco é dois teta, isso vai implicar que eu tenha um triângulo ADC que tem dois lados iguais. Então, o triângulo ADC é um triângulo o quê? I, Zó e Cilis. Dois lados iguais. AD e DC. Então, a resposta é a letra D. Tá legal? Problema simples, né? Esse é o problema simples. Pessoal, deixa lá as suas sugestões, suas críticas, seus comentários. São sempre importantes, eu friso sempre isso. E pouca gente comenta, né? Então, a gente fica sem saber mais ou menos para onde vai direcionar o canal. Tá? Isso é uma grande ajuda que vocês podem dar para a gente. Tá? É, apontar nossas falhas. Principalmente nossas falhas. Tá bom? Para que a gente possa corrigi-las. Tá? Gente, um grande abraço. Até a próxima. Tchau.